Se você é hipertenso, tem pressão alta, esse vídeo foi feito exclusivamente para você, né? Porque 5 bebidas perigosas que você deve correr, talvez você já saiba, né? Quais são as bebidas, o seu médico já tem a te informado ou não, né? Tem pessoas que nem sabem, pensam que podem ingerir qualquer coisa, que bebidas não vão influenciar em nada na pressão arterial. E influencia sim, né? Muitas bebidas são muito, mas muito perigosas para o hipertenso e eu vou trazê-las aqui, na realidade é um grupo, né? Sempre trago, não é uma bebida específica, mas um grupo de bebidas que podem fazer muito mal para quem é hipertenso, agravar inclusive o quadro do mesmo. Então bora para o primeiro grupo de bebidas a ser evitado. E o primeiro, eu sei que você deve ter ficado triste ao olhar para a tela, né? E ver o café, porque quem é que consegue viver sem o café? Mas não precisa ficar triste, não é para você tirar o café da sua rotina diária, você deve reduzir e moderar no consumo do café. Porque o café é um estimulante e o excesso dele vai sim elevar a sua pressão. Se você consome de forma moderada, controlada, pelo contrário, ele vai ter efeitos benéficos na pressão arterial para você ver que a diferença entre o veneno e o antídoto está na dose. Então se você tem a dosagem correta, você vai ter benefícios no consumo do café e não malefícios. Então eu só trago uma informação aqui, o excesso do café e da cafeína é prejudicial para o hipertenso. Bora agora para o segundo grupo de bebidas. O segundo grupo de bebidas são as bebidas energéticas, como você pode ver aqui. Não estou falando de marcas específicas, nem propaganda de nada, nenhuma. Todas as bebidas energéticas devem ser evitadas pelo hipertenso. Por quê? Porque não é só a cafeína que tem aqui. Tem outros estimulantes aqui também, é muito mais forte se brincar que o próprio café, né? Que eu citei inicialmente. Tem açúcares também, que não é um excesso de açúcar até, quantidade alta de açúcar em energéticos. Não é nada saudável, tá? Energético não é nada saudável, tanto é que crianças não podem nem ingerir isso. Então é importante que você se atente ao consumo de bebidas energéticas, ok? Porque sim, é perigoso para o indivíduo hipertenso, beleza? Bora agora para o próximo grupo de bebidas a ser evitado. O terceiro mais clichê de todos, eu acho que você inclusive que é diabético deve saber, é evitar bebidas alcoólicas em geral. Por quê? Porque o álcool, as bebidas alcoólicas em si, elas têm a capacidade de elevar a sua pressão arterial. E inclusive isso aí é proibido, né? Bebidas alcoólicas para hipertenso é totalmente proibido porque vai ser um influenciador muito grande para quem tem hipertensão arterial. Então se você é hipertenso, por favor, fique longe dessas belezinhas aqui. Bebidas alcoólicas, porque de todos que eu citei até agora, essa daqui é a pior, né? Bora agora para o quarto. O quarto são as bebidas ricas em sódio. Acho que você já ouviu falar em isotônicos, né? Bebidas ricas em eletrólitos, que os esportistas usam em maratona para repor os eletrólitos na hidratação. Porém você sempre tem que olhar o rótulo, porque muitas dessas bebidas aqui tem muito sódio. E esse sódio para o hipertenso, especificamente, é muito perigoso. O sódio eleva a pressão arterial, o sódio tem que ser controlado na dieta do hipertenso. Não pode passar de 2 gramas de sódio por dia. E essas bebidas aqui isotônicas, elas são realmente perigosas para o hipertenso porque o sódio é alto. Então tomar cuidado com essas bebidas aqui, que os esportistas utilizam muito, né? Em maratonas, em corridas, para poder repor ali na desidratação que eles sofrem, né? Durante a atividade física. Mas para o hipertenso não é tão interessante assim não. Agora para o último grupo de bebidas a ser evitado. E o quinto e último, obviamente, que não vai ficar de fora dessa lista, são os refrigerantes. Os refrigerantes, fora o alto quantitativo de açúcar, que é prejudicial para todo mundo e também é prejudicial para o hipertenso, porque vai ser para o inflamatório, dentre os fatores. O refrigerante também às vezes contém sódio, às vezes não, contém sódio e até mesmo cafeína. Então tudo isso aí, toda essa gama de coisas vai ser sim prejudicial para esse hipertenso. Então é bom também que ele passe longe dos refrigerantes, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não fique triste por você não poder ingerir essas bebidas. Você pode substituir por coisas mais saudáveis, começar a ter a prática de consumir chás, que é muito bom para você, sucos, outras bebidas que não sejam essas aqui que eu citei. Ingerir bastante água, muito bom, importante para o hipertenso. E dessa forma você vai ter uma melhora do seu quadro e não uma piora, ok? Avalia esse vídeo, like ou dislike, comenta, compartilha, se inscreve. Todo esse ritual você já sabe, é só você seguir e fazer, né? O link do meu Instagram vai estar aqui em cima, arroba HM Underline Nutri, lá tem coisas exclusivas que você só vai ver por lá. Eu sempre digo isso, lá tem receitas que você que é hipertenso pode fazer e consumir sem problemas, receitas deliciosas, não é comida ruim não, tá? Comida boa, se aventurando na cozinha, é uma maravilha, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.